E aí pessoal, tudo bem? É o Takenaka. Hoje eu quero apresentar para vocês o pãozinho oriental chamado de Nikuman. O pãozinho que eu tenho aqui é o Nikuman da Long Way. É um pãozinho super prático, fácil de fazer. Ele vem dos sabores de carne bovina e suína. Eu estou com essa embalagem de 1 kg, mas também tem embalagens menores de 10 unidades. Ele já é um produto já cozido e ultra congelado. E é super prático de você estar fazendo em casa. Basta você colocar ele no micro-ondas. Você também pode estar fazendo ele na panela a vapor ou se não no próprio forno também. Eu vou mostrar para vocês os modos de preparar ele e você pode também estar encontrando ele em casas de produtos orientais na sua cidade, em alguns supermercados. E caso você não encontre, eu vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para vocês estarem acessando. Ok? Então vamos lá mostrar para vocês como que prepara o Nikuman. Então vamos lá. Para preparar o Nikuman é bem simples. Aqui na parte de trás do Nikuman já vem mostrando os modos de preparo. Você pode estar preparando ele uma unidade com 45 segundos. acrescentando mais unidades. Aí você vai aumentando o tempo no seu micro-ondas. Vamos preparar duas unidades. Olha só o acabamento do Nikuman. Como ele é bonito. Acabamento muito bonito. Eu vou colocar ele no micro-ondas. E vou colocar um minuto e meio. E um minuto e meio ele já vai estar prontinho para ser servido. Na embalagem também mostra que você pode estar preparando ele também na panela a vapor. Aí na panela a vapor você vai esquentar a água. Aí a água quando estiver fervendo você pode estar já colocando o seu Nikuman. O ideal é você colocar o Nikuman no papel manteiga ou no papel vegetal. Eu já tenho dois aqui prontinhos. que é onde eu vou colocar o meu Nikuman para fazer ele no vapor também. Pronto. Já ficou prontinho o nosso Nikuman. Olha só. Já está prontinho para servir o Nikuman. E assim. Olha só como ficou fofinho. Bem fofinho a massa. Já está prontinho para ser servido. Agora pessoal eu vou preparar o Nikuman na panela a vapor. Eu vou estar utilizando o papel manteiga. Já cortei dois pedacinhos aqui. E vou colocar o Nikuman no papel manteiga. Ele vai ser cozido no vapor. Então vamos já levar aqui. Já a água já está fervendo. Eu vou estar utilizando esse escorredor de macarrão. Você pode estar usando também a panela de fazer cuscuz. Ou também no vapor da panela elétrica de fazer arroz. Aí eu vou colocar os Nikuman. Aí com o vapor da água. Ele vai estar cozinhando. Vou fechar aqui. E daqui uns 15, 18 minutinhos. Eu já volto para mostrar para vocês como que ficou. Bem pessoal. Já deixamos aqui 15 minutinhos cozinhando. O nosso Nikuman. Vamos tirar aqui a panela. Olha só. Já está prontinho para ser servido. Vamos pegar ele com o hachi. Olha só. Olha como ele está fofinho. Pronto. E está pronto o nosso Nikuman feito no vapor. Também ficou muito fofinho. Muito fofinho. E já pode ser servido. Olha só como ficou o recheio. Super quentinho. Está bem gostoso. Bem pessoal. Agora também dá para você preparar o seu Nikuman da Longway no forno. Para isso eu vou fazer com dois Nikumans. O forno eu já deixei ele aquecendo. Enquanto ele está aquecendo. Vou dar uma esquentada no Nikuman congelado. O nosso microondas. Vou colocar no mesmo processo. De um minuto e meio. Já aquecemos o nosso Nikuman no forno. Agora eu vou fazer o seguinte. O forno já está aquecido. Eu fiz nessa forminha. Já untei ele com óleo e farinha. Agora vamos colocar o Nikuman aquecido aqui. Prontinho. Já está aqui na nossa forma untada. Agora vamos levar ele ao nosso forno. Que já está aquecido. E vamos deixar ele por uns dez minutinhos. Ele assando. Daqui a pouco a gente já tira ele e mostra como que ficou. Bem pessoal. Já deixamos dez minutinhos. Agora vamos tirar ele do forno. Olha só como ele ficou. A textura dele. Vamos pegar ele. Olha como que ele já ficou douradinho. na parte de cima. E dá um cheirinho assim de pãozinho que saiu do forno. Vamos abrir. aqui. Só um minutinho. Ele fica com uma crocância também. É um modo diferente de estar também preparando o Nikuman. o Nikuman. E por dentro. Fica super quentinho. Saiu até a fumacinha. Tá. Então esse aqui é um mais um modo de preparar o seu Nikuman. Mikuman. No forno. E já pode servir. Tá. Eu vou mostrar mais um processo que eu faço aqui. Para preparar o meu Nikuman. Esse daí. Esse daí não tá. No. na embalagem. Na embalagem. É o processo Baitakenaka. Já mostro para vocês. bem pessoal. Eu acho que isso aqui vai ser o último processo. É o processo que eu mais faço aqui na minha casa. Tá. Vou mostrar para vocês. Eu vou colocar agora quatro Nikuman. É o mesmo jeitinho que você faz no microondas. Mas só que eu vou mostrar como que eu faço o meu. Nikuman. Vou deixar dois minutinhos. Prontinho. Agora vamos tirar ele. Vou mostrar como que eu faço o meu Nikuman. Esse é o Baitakenaka. Bem. Vou deixar ele aqui. Eu pego uma frigideira dessa. Deixar ela esquentando um pouquinho. Aí eu venho com azeite de oliva. Aí eu coloco um pouco de azeite de oliva. Pronto. Aí eu deixo esquentando a minha frigideira. Com azeite de oliva. Tá. Aí quando tiver já bem quentinho aqui. Que essa frigideira esquenta rápido. Aí eu venho. Os Nikuman já estão aqui. Aí eu vou tirar os Nikumans. E eu coloco para dar uma fritadinha. Coloco para dar uma fritadinha dos meus Nikuman. Ele já está fritando já. Agora. Aí eu vou deixar ele. Dar uma fritadinha embaixo. Para ficar douradinho. Vou até uma mexidinha. Um azeite de oliva. Azeite de oliva. Cheiro fritando. Aí quando ele tiver já douradinho. A parte de baixo. Abaixo. Né. Aí quando você for virar ele. Você já vai ver que ele já vai estar douradinho. Aí quando eu perceber. Que ele já está ficando ó. Douradinho embaixo. Abaixo. Aí eu já vou. Virando eles todos. Ó. Douradinho. E aí eu abaixo um pouco o fogo. Um pouquinho só. Isso. Aí viro todos eles. E aí agora eu fico. Fazendo a dancinha dos Nicumans. Na frigideira. Vamos virar aqui um pouquinho. Aí ele vai dar. Vai dar uma. Douradinha na parte. Redondinha. É assim que eu gosto de fazer. Vou virando. E aí no final. Se você quiser também. Já baixou um pouco o fogo. Né. Ok. Aí você pega uma colher. Aí você dá uma. Uma. Leve. Prensada. Ó. Dá uma leve. Prensadinha. Leve. Prensadinha. Ó. Fica gostoso. No. No. Azeite. Ó. Aí já tá finalizado. Pode desligar o forno. E olha só como que ele ficou. Vamos virar ele. Opa. Olha só. Aí ele fica. Desse jeito. Eu gosto de comer assim. E já pode servir. Prontinho pessoal. Tá aí. O. Todos os modos de você tá. Preparando. O seu Nikuman. Você pode tá escolhendo. O modo mais prático pra você. E também pode criar também. Nada impede de você tá. Fazendo o Nikuman do seu jeitinho. Tá bom. Espero que o. Vídeo venha ajudar. Né. Qualquer. Dúvida. Qualquer sugestão. Deixa aí. Né. Nos comentários. Espero que venha. Venha que contribuir. E agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Forte abraço do Takenaka. Fica com Deus. Tchau.